Vamos continuar aqui girando os jogos do último final de semana, já falamos bastante aqui da vitória do GF e também do Internacional. Vamos ver a opinião da rapaziada aqui sobre os outros confrontos, começando aqui pela vitória do Gray. O Gray venceu o operário pelo marcador de 1 a 0. Você enfrentou o Gray lá no Nilo Luquezzi, né Malaya? O que você acha da equipe do Gray para a temporada? Eu acho que é uma equipe muito forte, como vem dos outros anos, formaram uma equipe muito forte. Eu acho que, não sei agora como está por trás do time lá agora, eu acho que se eles, não sei se é ajuda, o que é, se tivesse igual o GF ali, também poderia estar brigando ali pelo título desse ano. O Gray vem montando bons times, mas não vai conseguindo aí os seus objetivos nas últimas temporadas. O que você acha que acontece lá no Gray, Hilton? A gente não entende, porque o Gray normalmente sempre renova as suas equipes, montam grandes times, tem uma boa estrutura e ao longo do campeonato, de repente, tem uma rachadura de um grupinho para um lado e um grupo para o outro. Isso aí troca técnico, troca jogadores, isso aí sempre permanece. Vamos ver agora nessa temporada 2011, se a equipe vai se firmar realmente. Vencer o operário, por exemplo, no Assis Teixeira não é fácil, eles venceram lá, começaram bem o campeonato. Nós vamos aguardar e ver como é que vai ser esse Gray, como é que vai ser o perfil dessa equipe esse ano. E você que acompanhou, Hilton, o Nilo Luquez e também a Copa Leste, você chegou a ver já algum amistoso, algum jogo do operário na temporada? Do operário eu não vi nenhum jogo, normalmente é sempre uma equipe de bairro, com jogadores ali, com a torcida, que sempre é uma equipe de muita raça, muita vontade, muita luta. Acredito que deva ser esse o perfil do operário por esse ano novamente. Deixa eu perguntar, tanto para o Cabeça como para o Malaya, e o Hilton também, acho que eu não omiti a opinião dele sobre esse assunto ainda. Essa fórmula de disputa, esse regulamento, onde você, ganhando três partidas, você pode estar classificado. Isso dá um certo relaxamento no jogador? Não, não vou pôr o PEC agora não, porque eu sei que daqui a pouco você vai ganhar duas, três, e aí estamos classificados. Para vocês, jogadores, como é que vocês enxergam, chega a relaxar essa fórmula de disputa, esse regulamento do campeonato? Eu acho que chega, porque o GF sempre tentando vencer, tentando vencer, chegando, eu acho que já tem dois ou três anos que o GF está chegando como primeiro colocado, só esse ano que não vai ter vantagem. Para mim, eu acho que eu penso a mesma coisa da diretoria, que foi a única que votou contra esse regulamento. Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que a gente sempre tem que entrar em campo para vencer. Você vai entrar em campo, ah, eu posso empatar, eu posso perder, eu vou classificar de todo jeito. Eu acho que isso aí mostra o futebol mais baixo, mostra um futebol ruim, um futebol pior. Porque você entrar e falar assim, não, tem que ganhar esse jogo, eu vou lutar pela minha classificação, eu acho que é muito melhor. Você acha que tirando a vantagem de quem chega em primeiro, tem uma vantagem na sequência do campeonato ou atrapalha? Atrapalha um pouco, né, porque eu acho que você faz um campeonato exemplar, chega na semifinal, você perde, você está fora. E o pessoal do Ferroviário, vocês jogadores, cabeça? Eu não concordo com parte, nenhuma vez que você chegar para jogar para perder, jogar com o corpo mole, eu acho que você tem que buscar o resultado. E nas primeiras partidas, você tem aquela determinação de conquistar vários pontos, aí você pode te dar mais tranquilidade, você está testando o jogador, você está melhorando a sua equipe, para outra fase você poder estar com um tipo mais compacto e sabendo o que você quer. Mas eu sou muito contra esse tipo de tranquilidade, esse achar que pode perder um ou dois partidos, isso aí é perigoso. Mas o regulamento em si, você acha que dá essa margem, dá esse certo pensamento para os jogadores? Eu acho que sim. Ah não, não vou forçar muito, porque se eu ganhar o próximo jogo, você acha que acaba atrapalhando? Eu acho que atrapalha sim. E você, Wilton? Alex, eu acho que o problema maior, na minha opinião, não é nem a primeira fase. A primeira fase vai se classificar 12 equipes, tudo bem? Eu até acredito que todas as equipes vão estar entrando em campo para vencer, porque as que de ponto vão estar querendo chegar na final da tua cidade. As intermediárias ali, eu acho que elas vão querer escolher chaves, ao que chegar nas últimas rodadas, elas vão estar tentando vencer para fugir dessa ou daquela chave. As que estão ali embaixo para se conseguir aquela vaga entre os 12 e as que estão ali embaixo, na zona de rebaixamento, vão estar lutando para não cair e talvez até para classificar. O problema maior para mim nesse regulamento é a segunda fase, porque a segunda fase vai estar com alguns times nivelados por baixo. Eu acho que é aí onde vai dar aqueles jogos. Por exemplo, uma equipe, numa chave de seis times classificadores, ela perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo, ela já vai estar desmotivada. O restante pode ir faltando jogadores. Meu medo é da W.O. É da W.O. Então o problema maior para mim é a segunda fase. Talvez se ela classificasse uns quatro, que não é possível devido à verba que a liga tem, ela poderia ser até um pouco mais empolgante. Agora o maior erro do regulamento, na minha opinião, foi a extinção da vantagem, certo? Porque às vezes eles pensam que tirar essa vantagem nas semifinais e nas finais iriam dar uma condição de igualdade nas equipes. Eu acho que eles estão pensando de uma forma errada, porque a gente já viu em 2007, por exemplo, que o Ferca Rio Internacional chegou com a vantagem nas semifinais contra o City e o Jimny e não soube aproveitá-la. Eu acho que a vantagem tem que ser dada para a equipe que fez a melhor campanha. Até mesmo porque você já imaginou, vamos supor aqui que o Ferroviário chega em primeiro lugar, chega na final invicto, vai enfrentar lá o Gray, por exemplo. Aí chegou o invicto com oito pontos na frente do Gray, empata os dois jogos, vai para os pênis, perde. Foi vice-campeão invicto com oito pontos na frente. Então isso aí para mim é uma grande injustiça. O debate na rodada, nesta terça-feira, recebendo hoje o Wilton Borges do Futebol Acha, o cabeça atacante do Ferroviário e o malaia atacante do Jeff. Kiko Machado? Eu acho que esse resultado aqui foi um dos mais surpreendentes, a goleada do Trianon, 4x1 para cima do Ferrocarril. Vocês concordam que esse resultado surpreendeu na primeira rodada? Pelo elenco, pelo time que montou o Ferrocarril? Não desmerecer nunca o Trianon. Eu acho que surpreendeu mais pelos outros jogos também, porque os outros jogos, acho que todos foram com um gol só de vantagem. Todos os jogos, só o Trianon que conseguiu fazer uma vantagem maior sobre o Ferrocarril, que é uma equipe que todo ano briga. O partido em si foi no mesmo horário que a nossa, eu não acompanhei, mas pelo que eu vi o Ferrocarril jogar, é uma grande equipe, nós jogamos igual para igual com eles no campeonato lá em cima da Copa Leste, e nós perdemos nos pênaltis para eles. Então, eu não sei te falar o que aconteceu, se estava todo mundo presente, como é que estava. Só o Anderson e o Vein, que não estavam. Mas é uma grande equipe, e não desmerecendo o Trianon, que é outra equipe lá de cima, que é forte, é chato jogar com eles lá, é muita raça de determinação, e às vezes é isso que fez a diferença. Will, deixa eu te fazer uma pergunta, você estava comentando agora há pouco a respeito do Gray, que sempre monta grande equipe, seleção, grande time, e às vezes no meio do campeonato racha, às vezes no meio do campeonato, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Isso do Ferrocarril, o que o Ferrocarril está fazendo esse ano, foge completamente as características do Ferrocarril. É a equipe que o Ferrocarril montou, que sempre montou ali um time humilde, um time de pessoal ali do bairro, um time de família, e o pessoal sempre conseguiu chegar aí na cabeça do campeonato pela garra, pela determinação. Não que esses jogadores não tenham isso, não é isso. Mas você acha que esse time que montou o Ferrocarril não foge um pouquinho o que é costumeiro ir no Ferrocarril, não? E pode talvez até o tiro sair pela culáter? Foge sim, mas eu conversei com o Evaldo até pouco antes de começar a Copa Leste, a respeito da situação, falei que o time dele estava com a Fugina descaracterizada, no caso, mas ele falou para mim que ele conseguiria manter o grupo na mão e que ele estava tendo as dificuldades, porque muitos jogadores saíram, a falta de apoio, falta de... para poder montar uma equipe, que pintou essa oportunidade de montar uma equipe com jogadores trimbados, jogadores que jogariam em qualquer outra equipe, no caso, o Derson, o Princesa, o Verim e outros jogadores que ali estão. Então ele formou uma equipe forte. Nesse caso do Trianon e da derrota, perder para o Trianon não é... é uma coisa normal. O Trianon pode sim vencer o Jeff, o Ferroviário, o Grey, qualquer equipe. O que foi surpresa foi o placar, né? Foi ter sido 4x1 sobre o Ferrocarril pela equipe que o Ferrocarril montou. Então eu não tive acesso ainda à suma para ver se... Parece que você falou que só o Derson e o Verim que faltou, mas não sei se teve alguma expulsão, se teve alguma situação... não teve, não? Não, não. Então realmente é alguma coisa de... não é... Você acha que o Ferrocarril pode sentir muita falta lá do Ernesto, do Willis, Stephanie? Até os jogadores podem comentar aqui. Porque tem a lenda do vento lá no Ernesto, do Willis, que é difícil demais jogar lá. Você acha que vai fazer falta durante a temporada? Olha, o Ferrocarril é a equipe que melhor utiliza o fator campo, né? A torcida deles ali, parece tipo um... eles juntam ali na alambrada, é uma pressão. E não adianta outro jogador, o próprio Malay do Jeff, o Jeff já foi lá e já ganhou duas vezes, mas a gente sabe que a pressão ali é força, a torcida chega junto e balança o alambrado, grita e xinga. E o pessoal está em campo jogando ali, mas eu acho que sim, prejudica bastante a equipe do Ferrocarril, porque ela sempre utilizou bem esse fator. Olha, o Tigrão ficou no empate em 2x2 com a equipe do Dinamo. O detalhe da partida é que o Tigrão teve três jogadores expulsos e arrancou um empatezinho contra a equipe do Dinamo, Hilton. Isso aí mostra que o Tigrão está uma equipe mais preparada esse ano, né? E o Dinamo vacilou, né? Porque jogar com três jogadores a mais, um bom tempo do jogo e não conseguir garantir a vitória ou ampliar o marcador ainda, tomar um gol de empate no finalzinho, isso aí mostra um pouco a força do Tigrão, que eu aponto como um dos favoritos. Malaia, Dinamo e Tigrão, surpreso com esse resultado aí, pela circunstância da partida? É, surpreso, depois que eu fiquei sabendo que o Dinamo estava com três jogadores a mais, né? Ficou um tempo a mais com esses três jogadores e não conseguiu fazer os gols e sair com a vitória, né? Mas eu acho que pelas duas equipes, eu acho que são equipes que se comparam muito em elenco, eu acho que não foi surpresa não. Você, cabeça. Pra mim também, eu acho que a gente... É, mas pela circunstância aí, uma equipe que está na frente do marcador, com três jogadores a mais, eu acho que não pode deixar o time empatar ou deixar uma virada de seis a mais. O detalhe desse jogo, o Germano me contava hoje, ele viu as imagens pela televisão, e o Gerson, que foi expulso ao fazer uma penalidade, segundo Germano Afonso, penalidade fora da área, o Gerson acabou recebendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso da partida. Eu tive informações, na realidade, o lance parece até que o jogador se jogou em cima do Gerson, na realidade, né? Não foi nem o Gerson que fez a falta. Pisou na bola lá, o arco da partida era o Hamilton Marcos Moreira.